Olá, bom dia! Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Desejo que você tenha um dia muito feliz e abençoado hoje. E no nosso programa, nós vamos comentar do levantamento sistemático da safra 23-24. Você vai acompanhar uma reportagem sobre a enorme área degradada existente no Brasil, que, se recuperada, o nosso país pode duplicar a produção de grãos e carnes sem derrubar uma árvore. Vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar do ano de 2024 para o Brasil, diante de tantas incertezas. E vamos falar também da Petrobras, que quer autorização para explorar a costa do Amapá. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do levantamento sistemático da safra 23-24. De acordo com o terceiro levantamento anual realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab, na primeira semana de dezembro, os produtores brasileiros enfrentarão desafios significativos na safra 2023-2024, com uma estimativa de colheita de 312,3 milhões de toneladas de grãos, refletindo uma queda de 2,4% em relação à temporada anterior. As condições climáticas adversas, caracterizadas pela baixa ocorrência de chuvas e altas temperaturas, contribuíram para essa redução, impactando negativamente culturas importantes como o milho. A produção total de milho está prevista em 118,5 milhões de toneladas, representando aí uma diminuição significativa de 10,2% em comparação com a safra anterior. Atrasos no plantio da primeira safra de milho, devido à falta de chuvas, em estados como Mato Grosso, juntamente com o excesso de precipitação na região sul, complicando todo o cenário. Esse atraso, ele pode resultar em uma janela de plantio muito reduzida para a segunda safra, aumentando a vulnerabilidade climática. E agora você vai ver, em nossa retrospectiva, nós vamos falar de uma enorme área degradada, existente aqui no Brasil, que se for recuperada, ela pode duplicar ou até triplicar a produção de grãos e carnes, sem precisar derrubar uma árvore sequer. Confira. Olá, tudo bem? No comentário de hoje, nós vamos falar sobre um trabalho de pesquisa que foi desenvolvido por pesquisadores da Partnerships Forex, a P4F, sobre recuperação de áreas degradadas aqui no Brasil. E para promover essa recuperação de toda a área de pasto degradado no Brasil, hoje estimada em 95,5 milhões de hectares, segundo o MEP Biomas, o Brasil precisaria desembolsar, via Plano ABC+, a linha de financiamento do Plano Safra, destinada para esse fim, um montante de R$ 382 bilhões. Esse valor é 100 vezes superior ao total ofertado pelo governo federal nos últimos cinco anos e leva em consideração um custo entre R$ 4.000 e R$ 6.000 por hectare nesta recuperação. Essa área degradada de 95,5 milhões de hectares é do tamanho dos estados de Minas Gerais e Bahia juntos. É muita área. O plantio de florestas nativas pode gerar emprego e renda no meio rural, recuperar o solo e regular a água, além de fornecer produtos como madeira, grãos, e diminuindo a pressão do desmatamento e da extração das florestas nativas destinadas à conservação e também à preservação. Esses dados apresentados por pesquisadores da Partnerships Forest P4F durante a divulgação de um estudo inédito que mapeia iniciativas de pecuária sustentável em desenvolvimento no país para realizar um diagnóstico da cadeia e propor soluções para os principais desafios do setor nesse sentido, entre eles crédito, comando e controle do desmatamento, rastreabilidade e monitoramento, ganho de escala e mensuração de resultados. Apesar dos ganhos evidentes, a difusão de boas práticas para os pecuaristas ainda é um desafio. É fundamental aprofundar o entendimento do assunto considerando os diferentes ciclos produtivos e os diferentes perfis de produtores. Cada fazenda é uma, é diferente uma da outra. Ainda com características comuns, o pecuarista é composto por um público heterogêneo que tende a ser avesso ao risco e também às novidades. Essa pesquisa, ao todo, foram contabilizadas 112 iniciativas de pecuária sustentável aqui no Brasil, envolvendo 142 instituições com reflexo direto na produtividade nacional. A taxa de lotação passou de 1,39 animal por hectare para 1,48 animal por hectare e a produtividade em arrobas por animal ao ano passou de 16,5 para 17,7. A comparação entre a região centro-oeste e a região norte do país, que concentram mais da metade do rebanho nacional, revela que esse avanço tem se dado de forma desigual, segundo apontam os pesquisadores. Enquanto aqui na região centro-oeste as áreas de pastagens, elas reduziram, diminuíram, o rebanho aumentou. Já na região norte registrou aumento no rebanho, junto com aumento nas áreas de pastagens. Ou seja, enquanto a região centro-oeste vem transformando áreas de pastagens em áreas com outros usos e aumentando o rebanho com ganhos de produtividade, na região norte ocorre o crescimento de lotação de forma extensiva, ou seja, concomitante com a expansão de áreas de pastagens, especialmente sobre a vegetação nativa. É o que aponta esse estudo da P4F. Ainda segundo a avaliação dos pesquisadores, o crescimento desses indicadores se deveu, além das práticas de sustentabilidade, às pressões do mercado por animais cada vez mais jovens, em especial da China, que é o principal cliente internacional aqui do nosso país. Todavia, esse processo, ele não é absorvido por todos os ciclos da atividade produtiva da pecuária de corte, sendo os produtores de cria os mais fragilizados e com menor acesso a oportunidades de modernização da produção, pelo menos é o que diagnostica o estudo da Partnerships Forest, que coloca o produtor como elemento central para uma efetiva modernização da pecuária brasileira diante dos desafios ambientais que se colocam para o setor. Agora, é preciso trazer o produtor para o centro da questão, provendo condições para que o mesmo opte pela adoção de boas práticas, a possibilidade de auferir lucros fictícios, a percepção de lucro por parte dos pecuaristas é proveniente da frequente não incorporação de custos de terra e ou mão de obra em suas análises financeiras, o que distorce os resultados reais, torna ainda mais complexa essa mudança de tomada de decisão. Sendo assim, um conjunto de instrumentos e incentivos para a reversão desse processo deve ser adotado. É o que conclui esse estudo. As metas para os próximos anos, elas são animadoras, mas muito audaciosas. As projeções do agronegócio brasileiro para os próximos dez anos é a produção de carne e bovina cada vez superior ano a ano. Isso só será possível se houver incentivos governamentais e também tecnológicos. O governo brasileiro, por meio do programa ABC, disponibilizou uma linha de financiamento com juros relativamente atrativos, especificamente para os produtores que quiserem recuperar as suas pastagens. A estimativa é de que 15 a 18 milhões de hectares de pastagens degradadas possam ter sido recuperadas já, podendo chegar a um potencial de mitigação de gases de efeito estufa entre 83 a 104 milhões de toneladas de CO2. Atualmente, nós temos várias fazendas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste aqui do Brasil que fazem uso da integração lavoura-pecuária com excelentes resultados. Propriedades com lotação superior a 2 UAs por hectare, abatendo animais jovens que não passam mais de um ano na fazenda após a compra, isto é, compra-se animais no mercado com 10 a 12 meses e esses animais são levados a pasto e abatidos com no máximo 24 meses e peso superior a 500 quilos. A integração lavoura-pecuária, milho com capim, sorgo com capim ou plantio de soja com capim, ou mesmo a integração soja mais capim mais eucalipto são práticas comuns em várias fazendas e com resultados financeiros considerados excelentes. Aqui, nós não podemos deixar de falar do melhoramento genético brasileiro, dos cruzamentos entre raças, da sanidade e, principalmente, da gestão eficiente. Para chegar a esse nível de excelência, é preciso muita ação, atitude e, principalmente, vontade de fazer. Muita vontade de fazer. Bem, e hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo comentário. E depois do intervalo, eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar sobre o ano de 2024 para o nosso país, diante de tantas incertezas, tensões, conflitos e problemas internos. E vamos falar também da Petrobras, que quer autorização para explorar a costa do Amapá. Nós voltamos já, é um minuto só. Em 2024, o SBT chega com tudo. Hoje, a partir das oito da manhã. Os pés estão sobrecarregando os meus circuitos. A gente já começa bem animado, com um montão de desenhos. Então, se você vai, eu também vou fazer. As duas e quinze da tarde. Previsão dos famosos. Ai, graças a Deus. De vocês também. O mundo dos famosos nunca para. E você acha que não teríamos fofoca de ano novo? Perfil falso, aí vocês falam aí. Fofocalizando. Como é ficar mais jovem? E às quinze para cinco, o ano mudou. Mas para ele... Pensa-me. O tempo passa de forma diferente. Um clássico do cinema. Com Brad Pitt e Cate Blanchett. O curioso caso de Benjamin Button. Venha começar 2024. Aqui, no Feriadão SBT. Tem gente que tenta contar nos dedos. Outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta. E faturar o prêmio acumulado. 99,5 Oferecimento Toda Hora. É hora do café Dona Cota. Forte como o goiano gosta. Venha para Top Utilidades. Acompanhe-nos no Instagram e veja as novidades. Arroba Top Utilidades. Com produtos Imperador, tudo fica melhor. Ela se maquiou. Só para esconder o machucado que ele deixou. Quando passa do ponto, é violência física. Ela e ele fazem o mesmo trabalho. Mas ela ganha 22% a menos. Quando passa do ponto, é discriminação. Ela foi eleita deputada. Mas é ameaçada nas redes sociais. Quando passa do ponto, é violência política. Tem dúvida se algo passou do ponto? Ligue 180. Informe-se, denuncie. O governo que respeita todas as mulheres combate toda forma de misoginia. Você já parou para fazer um balanço? Ô, estou vivendo aí. Não parei para pensar em nada. Estou muito... Eu sou muito ligado à minha origem. Olhando para trás nessa parte de jogador de futebol, nossa, eu queria ter sido muito mais. Dá, mas dá? Eu tive uns cinco anos afastado do futebol durante a carreira mesmo por causa das lesões. Quem se divertiu mais? Você ou o Ronaldinho Gaúcho? Eu posso dizer que o Ronaldinho foi meu aluno, né? E talvez tenha me superado. agronegócio, oferecimento moinho fino. A vida só começa depois do café, de um bom café. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de perspectivas de mercado. Olhando para 2024, o Rebel Bank, o banco holandês especializado em agro, acredita na recuperação moderada dos preços internacionais, o que já está acontecendo desde o quarto trimestre de 2023. A oferta internacional de leite está perdendo dinamismo com preços ao produtor em queda, problemas climáticos como o Euninho e margens menores ao produtor. Ao mesmo tempo, os preços menores incentivam o aumento de compras estratégicas de grandes importadores e lácteos nos mercados emergentes. As condições atuais parecem indicar que o piso dos preços para o ciclo atual foi atingido agora neste ano e devemos ter aí uma recuperação gradativa em 2024. Os principais produtores devem ter espaço limitado para crescer a sua produção em 2024, em parte porque o produtor inicia o ano com margens menores, mas também porque os problemas climáticos e restrições regulamentaria as limitações e também a capacidade de expansão dos rebanhos em várias regiões. Para o Brasil, os preços internacionais levemente superiores devem reduzir em parte a competitividade do leite importado agora no próximo ano. porém vale a pena lembrar que o câmbio e o preço interno assim como a competitividade do leite do Mercosul em outras regiões serão os fatores determinantes para definir o nível de importações no próximo ano. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido ele é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar justamente do próximo ano 2024 porque 2023 foi um ano muito cruel não só para o Brasil como para muitas regiões do planeta condições climáticas guerras situação econômica social enfim e para nós aqui para o próximo ano o que esperar? Guido Juliano muito bom dia tá bom? Obrigado mais uma vez. Tudo bem. Ô Guido e aí 2024 esperança é a última que morre mas tem muita gente aí que já está cansado de ter esperança né Guido? Antônio é nós temos que ter esperança mas o Brasil ele está melhor está melhor graças ao trabalho da iniciativa privada e principalmente do agronegócio durante o ano de 2022 e 23 e agora a gente está sob tensão por conta dessas condições climáticas adversas o elninho e o aumento de temperatura e muitas áreas sendo replantadas de soja de milho isso tudo nos traz uma preocupação muito grande e muitos lugares onde se plantava duas safras numa mesma área vai se plantar uma então nós teremos uma baixa na produção na colheta de soja e também do milho isso é preocupante mas as perspectivas para o agronegócio embora uma atividade que está bastante endividada o produtor ele produz colocando como garantia tudo aquilo que ele amealhou durante anos décadas de trabalho para poder sobreviver e diante de condições adversas Antônio é e tem muita coisa adversa não tem? tem a questão política ela é ela é muito delicada o setor político deputados federais senadores e o próprio presidente da república terá que olhar com lupa o agronegócio porque o tempo inteiro esses anos anteriores que nós tivemos uma série de adversidades pandemia e questões da nossa economia e da economia internacional foi sempre o agronegócio que salvou a economia brasileira e o agronegócio agora precisa de ajuda porque as condições climáticas o produtor ele não consegue controlar mas a gente precisa aguardar e ver a sensibilidade de Brasília com relação ao agronegócio como um todo desde as regiões de plantio até a indústria de transformação Antônio é e nós não podemos esquecer isso é só para lembrar alguns que criticam o agro até o mês passado de tudo que o Brasil exportou tudo 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 quase quase 50% saiu do agro quase 50% foram 49.8% é do agro carnes grãos leite enfim o que o agro produzir então para a turma aí que gosta de criticar o agro muito cuidado viu porque se ele cair você vai passar fome é Antônio e você falou bem praticamente a metade daquilo que nós produzimos vem do agronegócio agora imagine se o alimento subisse de preço porque é o agronegócio que agora nós estamos vendo uma carne mais barata e alguns produtos mais baratos porque houve uma super safra de carnes de frango de suíno carne bovina e alimentos arroz feijão então nós assistimos preços melhores para a população menos favorecida isso não é mérito de governo não não é é do agronegócio é a super safra então e tudo isso é uma coisa que tem que se refletir como é que o governo como é que Brasília poderá olhar com bastante carinho a essa nossa mina de ouro que é o agronegócio o Guido agora está tem um fato aí acontecendo aqui na América do Sul a Venezuela vamos invadir a Guiana porque aquela tem uma área lá que é nossa aí a turma foi ver a área é muito rica tem muito petróleo tem muito ouro tem muito diamante e por incrível que pareça eu não sei se é muita coincidência ou não mas o próprio governo brasileiro está querendo que a Petrobras explore petróleo lá no Amapá que é justamente naquele meio né é muita coincidência não é é muita coincidência e evidentemente muitas vezes nós já discutimos aqui o Brasil é um país muito rico no seu subsolo seja petróleo seja diamante ouro cobre e manganês mas nós precisamos prospectar retirar esses minerais e colocar essas riquezas para a população brasileira que na sua maioria é muito pobre e a gente vê algumas algumas ONGs né estrangeiras americanas europeias proibindo isso no território brasileiro fazendo campanhas e tudo fica até parecendo Antônio que essas ONGs querem segurar a riqueza do Brasil que a pobreza continue no país né e nós precisamos de ter um governo que discipline isso que mostre que essa riqueza poderá ser explorada poderá ser exportada e que o povo brasileiro receba estas riquezas e que melhore de vida Antônio é mas parece que não é bem assim lá no fundo no cerne da coisa que se imagina né atualmente né é há uma uma zona cinzenta aí que a gente precisa de algum tempo para enxergar né e as riquezas estão aí e nós temos tecnologia para explorar tudo isso que nós falamos nós temos nessa região Antônio jazidas no estado do Amapá nós temos jazidas de cobre de fosfato de potássio e manganês sem contar que esse petróleo está aí na abaixo do mar numa região que aquela empresa americana Exxon Mobil está explorando petróleo na Guiana numa num reservatório de onze bilhões de barris equivalente de petróleo É é bom lembrar que aquela região lá do Amapá Venezuela Guiana ali o norte do Amazonas se não me falha a memória eu posso se eu errar vou errar por muito pouco parece que é uma das regiões que tem mais petróleo no mundo né Guido Antônio com certeza a maior jazida de petróleo do planeta é na Venezuela não é na Arábia Saudita ou em qualquer país árabe não é na Venezuela só que o governo venezuelano não consegue retirar porque é um governo ditatorial e todo todo o equipamento da PDVSA que é a estatal que retira petróleo na Venezuela ela está completamente sucateada então a Venezuela pobre em cima de um uma riqueza imensa então a gente tem que pegar um pedacinho desta deste poço de petróleo dessa reserva de petróleo ali no oceano atlântico equatorial pois é e aquilo que a gente sempre fala o Brasil é um país rico é um país abençoado mas que infelizmente infelizmente e aí ocupa a classe política pelo insucesso do nosso país e e parabenizo a bravura da maioria do povo brasileiro principalmente do agro que luta e vem segurando as pontas da nossa economia ai se não fosse o agro esse país estava numa situação muito diferente do que está hoje bem pior do que está né Guido é o agronegócio e é bom que se diga todo o dinheiro que circula no agronegócio não é doação é dinheiro emprestado e que o produtor o gestor o gestor do agronegócio devolve em devolve produtos mais baratos gera emprego e gera renda então é por isso que o valor bruto da produção no Brasil praticamente a metade vem do agronegócio dos plantios e das indústrias que transformam o grão os grãos em alimentos só para você ter uma ideia saiu uma pesquisa recente agora a cada um real um real que o governo investe em pesquisa no agro o agro devolve para o governo doze reais o governo gasta um e nós devolvemos doze só essa conta o Guido muito obrigado muito obrigado mesmo mais uma vez pela sua presença durante esse ano esses anos todos que nós tivemos juntos aí estamos juntos eu desejo a você um 2024 muito abençoado cheio de muita saúde de muita paz e que Deus te abençoe um grande abraço obrigado Guido muito obrigado e para você também Antônio obrigado e eu termino o nosso programa de hoje com a seguinte frase sucesso em investimentos não depende do que você compra depende do preço que você paga muito obrigado pela sua companhia que Deus nos abençoe e até o próximo programa TV Serra Dourada SBT Goiânia agora suas manhãs tem mais alegria na TV Serra Dourada com Silvie Alves de segunda a sexta às 11h15 e a gente e e e e e e Tchau, tchau.